Com o tema Um Olhar para o Amanhã, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, realiza em Porto Alegre seu 36º Congresso. A pauta de debates reúne panelistas para tratar principalmente de duas crises, da política e da economia. Juntos superarmos essa crise, não buscando culpados e sim alternativas, soluções. Uma delas é a aprovação do projeto de lei dos Reuters do Petróleo. Outro deles está no Senado, que é uma nova destinação do ISS, dos cartões de crédito e do leasing dos veículos. Isso destinaria 800 milhões de reais por ano ao Rio Grande do Sul. A FAMURS reconheceu o Estado como parceiro no diálogo, na negociação, no enfrentamento do passivo da saúde e na construção de um novo futuro. Por isso, homenageou com uma placa o governador José Ivo Sartori e o secretário da Saúde, João Gabardo dos Reis. E tenho certeza que todos nós vamos fazer uma grande caminhada para a mudança definitiva do Pacto Federativo Brasileiro. Que tenhamos uma nova federação, uma melhor distribuição do bolo tributário nacional, para que os municípios tenham mais recursos para atender as suas pessoas e os estados também possam ter uma tranquilidade melhor para gerenciar aquilo que é o processo seu.